A suplementação que eu usei foi o X-Link, que é essa aqui, a pré e a pós treino. Um dos dois se complementam. O que eu estou sentindo com esse suplemento? Tirou minha compulsão alimentar, me deu energia, disposição, regulou meu sono, diminuiu minha fome, minha compulsão, sendo ótimo, estou me sentindo muito bem com ele e super indico para quem quiser perder gordura, ele ajuda muito. Em 6 semanas eu perdi 15kg com o suplemento, com os exercícios e com a dieta da Gi. E eu pretendo continuar com a dieta, pois tenho ainda 25kg para eliminar. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri